Comissão EFI trata assunto saúde e segurança social no igualdade de gênero, deputado Noeda Silva Teten, da da unê polêmica baestouca em Moro Klaiha, tamba ne, nha russu bagoverno, lhe russi ministério saudi, presidia, toma atenção. Terça oferene, presidente, comissão EFI trata assunto saúde e segurança social no igualdade de gênero, noeda Silva Teten, da unê polêmica baestouca em Moro Klaiha, tamba ne, nha russu bagoverno, lhe russi ministério saudi, ato bucameus, rode rejove, preocupação, irak ne, comissão EFI trata assunto saúde e segurança social no igualdade de gênero, deputado Noeda Silva, ato preocupação, ne, ba jornalista Sira Iha, uma foca um parlamento nacional dele, terça, ne. Depende do propósito, o senão se apresenta para o ministério, depois o ministério apresenta para o parlamento nacional. Se no caso de Jair tem que usar a menina e importancia, descaima are, depois ele tem que usar a menina e a menina, comissão e tem que usar a menina, sabe o que ele tem que usar. Se mora seira que não há nada, depois de seca é o seu sangue mas o seu sangue. Nós estamos nos sentidos na hora, mais há 100 anos. Quando mora seca, não nos sentidos, mas fora do sangue, ainda não nos sentidos. Quando mora estão nos sentidos, normalmente eles têm uma sorte de seca e de Alice. Nós nos sentidos na hora de mora, a gente nunca seca o sangue. Elas não foram as berenças. A maioria deles está morando em casa. Em Baracli, quase 12% de Timor-Aruana agora mora de curação ou de arrens. Em Baracli, o paciente não vem aqui para transferir barrens, mora de arrens, aumenta o cancro. Então, isso parece que a turma não é que está a intensificação de dia para toda a orção. De resto, a tarjeta vai aqui quase, agora, uma semana, de arrens, é obrigatório que tenha.